Dentinho meu amor, dentinho Meu amor, escovando o dentinho, deixa eu ver a boquinha pra mamãe Boquinha, isso Deixa eu ver Olha, sorrisinho, olha Isso, sorrisinho, isso, sorrisinho pra mamãe Isso, o bom menino da mamãe Isso, o lindo da mamãe Tirou? Não Aqui, 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 tá vendo? Isso, o bom menino da mamãe